Oi gente, bom dia! Hoje eu vou fazer um replante no tronquinho, numa jangadinha de sanção do campo. Peguei três pauzinhos mais ou menos do mesmo tamanho, amarrei bem firme com alicate, com arame galvonizado e agora eu vou pegar um pouquinho de esfagno, bem pouco, só para fazer assim uma caminha, para manter a umidade nas raízes. Vou pôr mais um pouquinho aqui, aí eu vou pegar a planta, chegou ontem para mim, está linda, maravilhosas as raízes, todas verdinhas, aí, ponhando aqui, assim, ponhando direitinho, bem no meio, aí vou pegar esse babantinho rosa aqui, ele é de plástico, mas não faz mal para as orquídeas, que eu já tenho, sim, outros replantes que já fiz, deu super certo. Vou amarrar aqui bem em cima das raízes, bem firme, a gente sozinha para fazer as coisas, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Aí, seguro aqui, vou dar a voltinha aqui, olha que broto lindo. Vou dar a volta, mais uma, até ficar bem firme, a orquídea tem que ficar bem firme, para ela se sentir segura, para poder enraizar no seu novo ambiente. Aí, passar mais uma vez aqui. Assim, assim, agora vou cortar aqui, assim, amarrar, bem firme, mais um nozinho, mais um. Olha, que lindo, que ficou maravilhoso, ó. Ó, ó, o quídea firme, ó. Depois, vou pegar um araminho Galvonizado Amarrar aqui Pendurar ela Depois, mais pra frente Vou mostrar pra vocês Como que ela está Ok, gente? Muito obrigado a quem está assistindo Deixe seu like aí Se inscreva no meu canal Que vou mostrar Muita coisa linda pra vocês, hein? Meu equidário Tem bastante coisa florida Vou fazer um vídeo e vou mostrar Beijão Fique todo mundo com Deus Que Deus nos proteja Desse vírus que está rondando São Paulo, Brasil, o mundo inteiro E fique com Deus Beijão pra vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!